Ela me conheceu fazendo um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Ontem um dia à noite fizemos amor na rede Só tinha o armador e as caídas Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Pocão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armador e as caídas Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Pocão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Câmara Câmara É qualidade, papai Moçada de Aquinas Um abraço especial Equipe camarote J.R.R. Arte da moda Tá com nós Bora, jora Bota pra atora E a banca os médicos O tuca não pega a animina Se é borrar mais Atualizando Olha o repertório novo aí Pisada do momento ao vivo Aquele jeito Alô, seu amor no cantor Chama na pressão Que a gente chama no piseiro Olha o swing aí, nega Meu parceiro, cara da mídia Suelho Cedês Luciano Cedês E Jucar está com nós Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O parrocínio tava bom demais Vai chama na pressão A gente chama no piseiro Cheguei no bar, chamei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O parrocínio tava bom demais Vai chama na pressão A gente chama no piseiro Paraparapapapá 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 Vai chama na pressão A gente chama no piseiro Paraparapapapá Paraparapapapapapapá Paraparapapapapapapá Vai chama na pressão A gente chama no piseiro Su�i, bem nome de HC Veículos Unidos Veículos em Aquirais Para meu patrão Joaquim Zé do Picão é o nome do homem Só qualidade Alô meu patrão Luciano Sorriso Homem da palhosa mais top do Gênio e Papeiro Cutuca no farrô Pá balança mais em Cheguei no baixo a meia negra pra dançar Se requebrando bota pra gerar O borrozinho tava bom demais Vai chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo a meia negra pra dançar Se requebrando bota pra gerar O borrozinho tava bom demais Vai chama na pressão, a gente chama no piseiro Vai chama na pressão, a gente chama no piseiro Vai chama na pressão, a gente chama no piseiro O borrozinho, tem que respeitar o swing da minha pisada ao vivo Acesse o sua busca.com e baixe é totalmente grátis O repertório novo, swing aí, vai Salve o balanço, meu parceiro louro em CD de cascavelta com nós Como a banha é diferente, toca na pegada em rei magia Olha o repertório novo, minha pisada ao vivo aí negão É daquele jeito, dois já produções e eventos Alô meu parceiro, o Charles, sou meu patrão Gerson, tamo junto e misturado no corró Porriga CDs, bota pra descer Lerson, CDs de beber e bitacolóis Que bem! Pode chamar de acidente Pode falar que eu não peço Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala nó, mas depois cê me liga O que na cama a gente faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe bem de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala nó, mas depois cê me liga O que na cama a gente faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe bem de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Alô meu patrão, Luciano, sorriso Qual a nossa do Luciano, a pressão, papai Tamo junto e misturado Julho, cedeza, o moral Caio, cedeza e cor Bota pra descer, negão e vem Bora balançar mais eu Sobre assim Mas hoje eu mato a sua sede Vou dizer com a macinha da boquinha Nada, nada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser brigada E vai ser eu Eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha Hoje eu, tu e a tua amiguinha No escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro, ninguém sabe quem é a dona da língua Chama na pegada e vem Vem balançar mais eu Bora meu parceiro, Juci, vando Paredinha, cor do circuito Escórdia, o som de mar, você era Bota pra descer, viu papai Só na pisada ao vivo Pra balançar mais eu Bota pra adorar, bota pra descer O Toco do Nordeste O Canal dos Paredores O momento ao vivo A HZ Veículos tá com nós Unidos os veículos Meu patrão Joaquim É só pressão e qualidade O Togo é o papai Por incendês Que vem E qual será a sensação Que ela tem de se olhar no espelho E ver que é a mais gata Que desde novinha E se olha de pele E não tem que ter cuidado Se não mata Abusada Vem da zona norte Com a cara fechada Abusada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus E da santa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus E é lá no cante Reparei no jeitim Daquele cabelo gacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Esse é pra tocar na L Do centro do fluxo Meu patrão de Oleno Sucata JL A qualidade tá com nós Bota na pressão menino Olha o swing aí Daquele rei Pode balançar mais que eu Oficina do centro Meu patrão Zé do Ribinha E qual será a sensação Que ela tem de se olhar No espelho E que é a mais gata Que desde novinha E se olha de pele E não tem que ter cuidado Se não mata Abusada Vem da zona norte Com a cara fechada Abusada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Fingi que não entendi nada Ai meu Deus Vem da santa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus E é lá no cante Reparei no jeitim Daquele cabelo gacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Alô meu patrão Vinícius K Bota pra torar meu rei Chama que abraçam Torró pisarindo o momento ao vivo Diretamente do eu Cascavel no Ceará É pra balançar Mas eu e o bai 9, 8, 6, 18, 15, 60 Prefixo 8, 5 É só ligar Bota pra torar Chama aí meu Deus Chama no torrão legal Bota pra cima Que é o seu lugar Eu me balançar O canal dos paredões Se ao menos tu fizer Se tu compartilhe Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que senti Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido sexo Então se logo é pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando eu vou cair neve no sertão Alô meu patrão Se espete o trevo Essa qualidade tá com nós junto e misturado E que viu sim o som Bota pra tocar no baratão Se ao menos tu fizer Se tu compartilhe Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que senti Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido sexo Então se logo é pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Só pressão meu patrão Vinícius K Dois a produção de eventos A Jarlison, a Gerson Corta pra descer O Tonka no corró Vai! Chuma na pegada Chuma no swing Vem! Balança mais Pisada ao vivo Olha o swing da pisada ao vivo É ilegal É tocar no paredão O Cubo do Nordeste O Canal dos Paredões O JN tá com nós Olha a qualidade aí E que brilho Se o som É pressão e sonorização Bota a platora Vem! É pra tocar no paredão E de que a gente terminou Ela não namorou Mas O que será, né? O que será, né? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Se hoje ela é fria Eu que estriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Desde que a gente Terminou lá no namoruz Por que será, né? Por que será, né? Lembro que prometi Que não ia subir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que estriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Olha o palmo Só pressão, papai Para o meu parceiro Michael Cedês R7 da Línea Oral de minha vida Só pressão, só pressão Suelo Cedês Oficial Tá com nós Bota pra tocar Repertório novo É minha pisada ao vivo É pra tocar no Paredão Suamusca.com Olha o repertório Apaixonado da pisada ao vivo O Pouco do Bordeste O Canal dos Paredões L200 do Fluxo Meu patrão de Oleno Suqueta JL Bora vai com os CDs Tudo bem E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra doer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria O palavra é putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loura A morena tem a ruiva Hoje não sou eu que escolho Elas que tão escolhendo Pela cara da minha rei A tempra já tá Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Alô, meu parceiro Renato Nunes de Pinto Velha pressão Sebastião das galinhas É o varal Bota pra descendo Forração Vem, vem, dançar Mas, ei Coladinho, coladinho Pesada no momento E olha quem, Chico Já tá com alguém Ontem, tímido Choro Falou que não tava Eu sei Sua intenção Vai me fazer sofrer Pizarro, nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por palavra em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loura A morena tem a ruiva Hoje não sou eu quem escolhe Elas que tão escolhendo Pela cara da minha ex Até brigada Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Vai descendo, vai trabalhando Na pressão que o farro é diferente Da minha pisara do momento Ao vivo MC Marcelino e Lordes Prato E Fortaleza Meu patrão Diago Arinou no Produções Unidos veículos tá com nós Caraca e Deluxe Story Porta pra descer Vem dançar mais eu Porta pra descer Na pressão No bobo do Moro Jairo da Dolor De luxo da Colog É pressão Porta pra descer B referred Chaxo Etretenimentos É casa clube Não vou me submeter Eu nunca me indicava Falei Cansei de sempre procurar E de sempre ouvir Desculpa É que o pior de tudo aqui eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo seu beijo, querendo seu corpo E mais ou mais, olhe eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que botou uma vergonha na casa Mas desisto toda vez que eu te vejo Porta pra torar na abração Chama o swing nas rodadas O swing é esse, pai Barra pro amor, fora e slow pro mix Chama na abração, bebê Cada abração especial pra galera do Carrapinho, chuta com nós Sempre curtindo a minha pisada Pois abro a luz, foi de aberto Não vou mais subir e ver A vida me indicando amor Cansei de sempre procurar E de sempre ouvir desculpa Que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo seu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olho aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Alô meu patrão, tem metros, veículos e a qualidade tá com nós É só pressão Oh, 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 oh E vem dançar com mais Joga na pressão, negão Meu parceiro Glauber, Freds e Turismo em Beberibe Tamo junto e misturado, patrão Luciana Carvalho Seu pressão é o que bom Joga na pegada e vem mais Alô minha patroa, doi, monteiro, rapaz Olha o suícão, aí Pra balançar mais Joga lá Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô a mim Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar O jacama vai tremer Oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer O jacama vai tremer Oh, 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 a gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentado Vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem Tu vem sentar Vem jogando, vem, vem sentando E vem jogando, vem, vem sentando E vem jogando, vem, se bora dançar Bota pra torar, menino Em nome de estilo louco, a moda que veste bem Deus, a moda feminina, a qualidade tá com nós Diego, eletricista, meu rei Bota pra torar, papai, tutuca no forró Pra balançar mais eu Capitão, seu Deus Vem, tu vem focando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não, mas tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Tu vem sentando Ai, tu vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando Vem jogando Vem Vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem Meu parceiro Luciano Variedades, para o Vila News Que é a galera de acopiar a Ceará, aquele abração especial da minha pisada Meu parceiro Renato Nunes de Pinto Leira, abração pra tu, vai balançar Mas eu, cutuca no porró, só na pressão caiu na mídia Vai com um cedês, chama na pisada ao vivo Puxa o tolo inegal, porta pra tocar no paredão E essa banda tá estourada, se liga só Swing do cantor e na pegada do porró E essa banda tá estourada, se liga só Swing do cantor e na pegada do porró Ninguém fica parado, se quer porró tô aqui A pressão dessa banda encabula os doidinhos Toca no paredão pra galera escutar Se liga aí no solo que faz o porró dançar Ninguém fica parado, se quer porró tá aqui A pressão dessa banda encabula os doidinhos Toca no paredão pra galera escutar Se liga aí no solo que o grandeiro vai tocar Chama aí negão Putuca na pegada pra paz de lá do cedês André divulgações Silvano divulgações, tá com nós Porta pra tocar é, bota pra descer Puxa o palha aí É pra balançar, viu? E essa banda tá estourada, se liga só Swing do cantor e na pegada do porró Essa banda tá estourada, se liga só Swing do cantor e na pegada do porró Ninguém fica parado, se quer porró tá aqui A pressão dessa banda encabula os doidinhos Toca no paredão pra galera escutar Se liga aí no solo que faz o porró dançar Ninguém fica parado, se quer porró tá aqui A pressão dessa banda encabula os doidinhos Toca no paredão pra galera escutar Se liga aí no solo que o grandeiro vai tocar Bota pra descer só na bizarra no momento ao vivo Puxa o palha aí Puxa o palha aí Puxa o palha aí Bota pra descer Swing do cantor